Fala galera, vídeo novo no canal Sci.HandsOn Decidi fazer esse vídeo aqui logo depois da live No número 25 do canal Talking About Testing Onde eu e o Pedro mostramos o roadmap do Cypress E um dos itens que está no roadmap do Cypress é o suporte a iFrames Mas uma alternativa, enquanto essa funcionalidade não é lançada É o uso de uma biblioteca, de um plugin Que se chama Cypress iFrame Então eu estou com um projeto criado aqui E eu vou rodar o teste antes de qualquer coisa E depois a gente vai olhar o código Eu criei esse teste aqui, eu criei esse código hoje Só para fazer a live Então assim, eu ainda vou melhorar mais esse código aqui Mas basicamente eu faço um login Acesso uma página de preenchimento de um cartão de crédito E submeto esse formulário E um desses itens do cartão de crédito Então eu vou, nessa página aqui, settings Eu tenho aqui, eu vou pagar por storage, por exemplo De quantas anotações eu posso gravar em um storage E aí eu vou dizer que eu vou pagar por quatro storages Daí o nome da pessoa que está no cartão ali Vai ser Valmir Filho Esses campos aqui não estão dentro de um iFrame Porém esse campo aqui de cartão de crédito Ele é renderizado dentro de um iFrame E daí dentro desse iFrame tem Um body, um HTML com body e tudo mais E lá dentro tem um formulário E esse formulário tem cinco inputs Tem o input do número do cartão E esse input inclusive tem validação Por exemplo, esse aqui é um cartão de crédito Tem valido, esse aqui é um valor válido Tem a data de expiração Também tem validação Código de confirmação e o CEP E aí depois que eu preencho tudo Eu posso realizar a compra E quando eu clico no Purchase Ele vai fazer uma requisição Para uma função serverless na AWS E quando essa função voltar Ele vai mostrar um alerta Dizendo que a sua compra foi realizada com sucesso Como o Cypress já automaticamente clica no alert A gente nem vê ele aparecendo Então eu vou acabar aqui E a gente é redirecionado para a página Para a homepage da página Da aplicação, desculpa E aí o que eu tive que fazer Além do Cypress Que eu estou usando a versão 7.6 Eu instalei o Cypress iframe na versão 1.0.1 Com o Cypress iframe instalado Eu vim aqui na pasta support No arquivo index.js E eu importei o Cypress iframe E no momento que eu importo o Cypress iframe Eu tenho acesso a todos os comandos do Cypress iframe No objeto Cy E aí eu criei um comando customizado Tem um comando de login aqui Que não vem ao caso Visita a página de login Acha o campo de e-mail e preenche com uma variável de ambiente O password com uma variável de ambiente Sem logar nos logs de comando E clica num botão que tem o texto login Esse aqui não vem ao caso Esse aqui é o comando customizado Que interage com o iframe Então eu chamei esse comando De fill credit card form Preencho o formulário de cartão de crédito Antes de mais nada Eu acesso aqueles dois elementos Que não estão dentro do iframe Então eu acesso eles direto com o Cy.get Pego o elemento que tem o id storage E digito 1 Pego o elemento que tem o id name E digito marydow E aí sim eu uso o Cy.iframe Que é uma funcionalidade dessa biblioteca Que eu instalei E coloquei aqui no arquivo index.js Eu falo Pego o iframe Que tem o title igual a SecureCardPaymentInputFrame Que é exatamente o texto Que é o name O title desse elemento Então se a gente pegar aqui Vamos ver se eu consigo inspect Vamos ver Onde é que está esse Aqui Aqui está o iframe E ele tem A propriedade title Com texto SecureCardPaymentInputFrame Então é exatamente esse Esse elemento que eu estou identificando E daí a partir dele Eu consigo identificar Daí eu dou um alias para ele Eu chamo de iframe As iframe E aí a partir dele eu falo Encontra agora o Elemento que tem o name Igual a cardNumber Que aí vai ser Esse input aqui Deixa eu ver É, esse aqui é o que tem O name igual a cardNumber E aí depois dele Tem um outro Que é o da data de expiração E depois o Do código de verificação E assim por diante Então eu pego Encontra O primeiro input E digita lá o número do cartão 4242 Que é um número válido Visto que eu estou usando Uma conta sandbox Desse lance de cartão de crédito Não estou fazendo compras Com o cartão válido Daí depois Encontra de novo iframe Agora encontra O campo de data de expiração E digita lá Um valor No futuro 12 de 2022 Encontra o iframe de novo Encontra o código A partir dele Encontra o código de verificação E digita 123 Encontra o iframe Mais uma vez A partir dele Encontra o campo Que tem A propriedade name Igual a postal E digita 12345 E depois Fora do iframe Já encontra o botão Que tem o texto Purchase E clica nele Então esse aqui É o comando customizado E por fim O teste Que utiliza Esse comando customizado Ele está aqui dentro De integration Iframe.spec.js E esse teste aqui Ele São essas 15 linhas de código Então eu criei um describe Para a página de settings Que é o nome da página E Eu criei um before it Que é o que vai executar Antes do meu teste ser executado Dentro do meu before it Eu crio Um site.intercept Para interceptar Um post request Para a rota Prod Barra billing Que é a rota Que vai receber Essa requisição Quando eu faço Quando eu preencho O formulário de cartão de crédito Eu tenho um back-end Rodando Que na verdade Não é um back-end É uma Uma lambda function Que serve Para essa parte billing Tem uma lambda function Para cada coisa Essa aplicação Ela é serverless E aí eu dou Um alias De payment request Daí eu chamo O meu comando customizado Para fazer login Logado na aplicação Eu acho O anchor Com o nome settings E clico nele Para ir para a página De settings E daí depois Eu tenho o teste Que corretamente Submete o formulário De cartão de crédito Então ele chama Aquele comando customizado Que usa o plugin Para interagir com a e-frames E depois Chama um site.wait Aguardando Por essa requisição Aqui Acontecer E aí quando essa requisição Acontecer Pega a resposta dela Executa uma função Aqui E nessa função A gente vai fazer um expect Que o state Dessa resposta É igual a Complete Que é Uma das coisas Que é retornado Quando essa requisição Acaba E ela é feita E ela é feita Processada com sucesso Digamos assim Então com isso Vamos por último Rodar esse teste Mais uma vez aqui E aí o segredo Tá nesse último campo Aqui que ele tá preenchendo Que tá dentro De um iframe E o nosso teste Só acaba Depois Que a requisição É completa E aí a gente É direcionado Pra página Principal Uma coisa que vale comentar Com essa limitação De que o Cypress Não suporta iframes Quando eu vou Pra dentro do iframe Eu não tenho snapshot Então aqui Quando eu peguei Digitei 1, 2, 3, 4, 5 Assim era o estado Antes E assim era o estado Depois O Cypress Coloca em cinza Então vai ser legal Quando tiver suporte Nativo Pra iframe Mas hoje em dia Tem essa limitação De que a snapshot Não funciona Que nem funciona Aqui no nome Onde assim era antes E assim é depois Dentro do iframe Eu não consigo ver A snapshot De como que era o estado Antes E depois da interação Com o elemento Eu espero que você Tenha gostado desse vídeo Que ele tenha sido útil Caso você utilize Você precise utilizar Testar aplicações Que utilizam iframe Com o Cypress Essa funcionalidade Cy.iframe É uma das funcionalidades Que o Cypress iframe Oferece Tem outras funcionalidades Das quais eu não vou demonstrar Aqui nesse vídeo Quem sabe em algum outro vídeo Então eu fico com o convite Também Pra olhar na página Do NPM A documentação Do Cypress iframe Pra entender Outras funcionalidades Que ele oferece Se você gostou do vídeo Não esquece Deixar um like Compartilhar com as suas redes E até o próximo